Oi, Fernando. Fico muito feliz de te ver tão bem e tão bonita como sempre. Eu tô muito feliz que eu vou conseguir voltar a ser a mesma de antes. Mas chega mais perto porque eu ainda não consigo virar o pescoço. Tereza não tem limites. Entre nós dois sempre teve um entendimento especial. E pode ser pega de surpresa. Eu tenho tudo pronto e vou desmascarar a Tereza. Nesta terça, cinco e quinze da tarde. O que é que você está esperando? Tereza.